Dr. Claudio, e ele vai falar sobre glaucoma congênito. Você sabe o que é? Tem cura? Bom dia, Dr. Claudio. Bom dia, Maíta. Hoje vamos falar sobre glaucoma congênito. Glaucoma congênito, como o próprio nome está dizendo, é uma doença que acomete crianças logo após o nascimento. É uma deformidade que ocorre nos olhos da criança. Glaucoma, como muitos conhecem, o que significa glaucoma? Glaucoma é uma doença do nervo óptico acompanhada ou não de pressão alta, porque nós temos glaucomas de pressão normal, mas a grande maioria são glaucomas de pressão alta. E o glaucoma congênito, a criança nasce com glaucoma. Normalmente o tratamento para o glaucoma congênito é cirúrgico e colírios também. Se a criança está com o diagnóstico de glaucoma congênito, deve ser tratada imediatamente. Se observa-se qualquer problema, qualquer alteração ocular da criança, o tamanho do olho, ou a coloração, ou um olho é de um jeito, outro olho é de outro jeito, deve-se procurar o oftalmologista o mais rápido possível, para que o tratamento seja efetivo e seguro. Bom dia, muito obrigado. Tirando suas dúvidas Oferecimento Raal Odontologia Estética Faz seu sorriso mais feliz E Clínica Sample Cirurgia Plástica e Cirurgia Cabeça e Pescoço E Clínica Sample E Clínica Sample E Clínica Sample É Clínica Sample Limpa Disco